Fala galera, daí de trás da telinha, beleza? Aqui tá falando que é Renan Guerra pra mais um vídeo de PK-XD, pessoal. É isso aí. Então, pessoal, no vídeo anterior, eu mostrei pra vocês aonde que tava a caixa secreta. Não valeu muito a pena, mas pelo menos deu umas moedinhas, né, pessoal? Então, pessoal, no vídeo de hoje, o que a gente vai fazer? Demorei, mas recadei o meu dinheirinho. Vamos sair lá pra fora, da casa. Tamo aqui fora, pessoal. O que eu vou fazer? Vou começar a mexer na minha casa. Eu tenho a casa pequena. Vocês sabem que eu tava juntando dinheiro pra comprar a casa de 15 mil. Vamos aqui na casa. Então, pessoal. Aqui, ó. 15 mil. E tem a casa de 40. Pessoal, qual que vocês acham que eu junto? Ah, já juntei bastante, né, pessoal? Até agora eu não fiz nada na minha casa, né? O que eu vou fazer? Vamos comprar a casa de 15 mil logo, né? Vou deixar vocês mais ansiosos aí, não? Vamos comprar, então. Então, um, dois, três e eu vou gastar o meu dinheirinho. Ai, pessoal. Vamos lá, né? Falei pra vocês que eu ia comprar junto com vocês. Eu tava juntando a casa de 15 mil. Então, eu vou comprar a casa de 15 mil. Vamos lá. Um, dois, três e... Comprei, pessoal. Olha lá. Olha lá. Olha lá. A casa. Vamos entrar? Primeira vez. Primeira vez que eu vou entrar na casa de 15 mil. Nem sei. Eu não vi a casa de 15 mil de ninguém. Não entrei na casa de ninguém. Pessoal. Olha que tamanho. Nossa. Eu não achei que a casa de 15 mil fosse tão grande, pessoal. Nossa Senhora, pessoal. Puxa vida. Ó, peraí. Deixa eu me localizar aqui rápido. Entrei aqui. Vai ser minha sala. Pessoal, vai ser minha sala. Aí. Deixa eu ver. Na casa de 15 mil. Isso aqui já tem um pra lá e pra cá. Isso aqui também. Nossa Senhora, pessoal. Eu não imaginava que a casa de 15 mil era tão grande. Nossa Senhora. Quem quer morar comigo? É muito grande. Nossa. Eu vou ter que trabalhar muito pra imobiliar tudo isso. É verdade. Nossa Senhora, pessoal. É um labirinto. Não é uma casa. É um labirinto. Não acredito. Eu já tô perdido. Nossa. Eu tô perdi... Eu tô perdidinho. Tô perdidinho, pessoal. Não é pra cá, não. Ué. Ai, consegui. Nossa Senhora. Ufa. Olha. Eu tava perdidinho aqui já, pessoal. Nossa. Então, pessoal. Aqui na casa de 15 mil. Eu queria tanto essa casa que eu vou começar a imobiliar ela. Pessoal. Vamos ver o que eu tenho pra imobiliar a minha casa. Nossa. Ainda tem um, dois, três. Nossa Senhora, pessoal. Ó. Então, pessoal. Vou entrar aqui. Aqui vai ser meu quarto. Aqui vai ser... Não. É. Vamos aqui. Imobiliar primeiro. A minha sala. Pessoal, o que que eu tenho? Eu tenho... Imobiliar junto com vocês, tá? Vamos lá, então. Vamos virar. Aqui. Eu tenho que... É um hack? Hack? É um hackzinho? Acho que é, né, pessoal? Vou pôr aqui no canto. É, eu acho que eu vou pôr sim ele aqui. Eu faço aqui. Eu acho que eu vou inverter. Pessoal. Vamos colocar aqui. Isso. Deixa ele aí. Meu pet latina. Ah, meu pet que carinho. E aí, pessoal. Já escolheram qual vai ser o nome do meu pet? Tipo, ou eu vou ter que dar uma dica? É... Não sei. Eu não consegui desciflar até agora. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Imobiliando minha casa. Porque eu não... Falei que eu ia imobiliar junto com vocês. Tudo. Eu ia comprar, fazer tudo. Comprar a casa de 15 mil. E ia imobiliar junto com vocês. Então, vamos lá. Coloquei aqui um hack. O que mais eu tenho? Eu tenho um sofá. Vou fazer aqui na sala de cinema. Vou colocar aqui. Sofá, né, pessoal? Ou coloco um pra cá. Acho que colocar um pra cá. Isso. Vou colocar ele aqui. Pronto. O meu hack. Acho que ele tem que vir um pouquinho mais pra cá. Isso. Ficar na retura aqui. Isso. Pronto. O que mais eu tenho aqui, pessoal? O que é isso? Quem sabe me dizer o que é isso? Eu não sei também. Ah. Não sei. Um... Um cano? Tá falando que eu vou pôr na sala? Vou pôr aqui na sala aqui. Deixa aqui. Deixa ele aqui. Quietinho. Bonito. Fica enfeitando. Parece uma luminária deitada. Não sei o nome. Não tenho nem ideia. Então, pessoal. Ah, é o que mais eu tenho. Tenho um tapete spinner. Agora... É. O tapete spinner, pessoal, vou deixar aqui no meio. Só ruim de mudar. Temos dois tapetes spinner. Mais um. Um outro tapete spinner. Não sei. Acho que esse tapete aqui... Acho que fica legal aqui, né, pessoal? Esse aqui aqui. Tapete meio de coração, né? Tem mais um tapete spinner. Nossa, quanto tapete spinner. Então, vou... Deixar um aqui. Ops. Será que ele encaixa? Ele não encaixa em uma outra. Deixar assim. Até aí. Vamos mudar. Vamos colocar esse aqui nessa porta. Deixar ele assim. E esse... A gente traz para a porta de cá. De entrada. O que vocês acharam? Vem, pessoal. É. Tá vendo, pessoal? Os caras passam com som alto. Atrapalham meus vídeos. Então, vamos lá. Vamos lá para o vídeo não ficar muito longo. O que mais nós temos aqui? Isso aqui é o quê? É uma mesa? Mesa de centro? É. Eu acho que é uma mesinha de centro, né, pessoal? Vamos deixar a mesinha. Aqui, ó. Vamos colocar aqui. Não sei imobiliar nada, não. Aqui. É um quadro de unicórnio. Isso aqui é o quê? É um quadro? Não, é um tapete. Nossa, quanto tapete. Não. Esse tapete aqui eu não vou querer ele, não. Temos muito tapete. Enquanto... Eu não tenho uma TV. Não tem mais nada. Não tem mais nada nesse cômodo. Vou ter que gastar dinheiro? Vou ter que gastar dinheiro? Não acredito. Não tem mais nada grátis. Eu quero usar as coisas grátis, pessoal. Ah, então. Vamos colocar mais essa mesinha. Deixar ela aqui no meio. O tapete aqui. O tapete. Então, pessoal. Tá. Beleza. A sala fechou. Colocar aqueles outros tapetes. Não, eu já achei tapete. Beleza, pessoal. Agora... O que nós vamos fazer? Aqui eu vou deixar... Vai ser... E agora, pessoal? O que eu faço? Meio perdido. Aqui vai ser meu quarto? Vai ser o meu quarto suíte. Isso. Não. Meu quarto suíte vai ser aqui. Aqui, então, pessoal. Se aqui é a sala... Entramos. O que eu vou fazer a cozinha? Fazer a cozinha grande, né? O que eu vou fazer a cozinha? Louco. O que é isso? Um sorvete? Vamos colocar aqui... Minha geladeira. Colocar... Colocar ela aqui. Colocar aqui a geladeira. Tem uma mesinha. Vamos pôr a mesinha aqui. Aqui. O que mais temos, pessoal? Temos uma cadeira. Colocar aqui. O que mais eu tenho? Tem mais nada. Nada. Tem que gastar mais dinheiro. Então, pessoal. Por enquanto, eu vou usar só as coisas grátis, tá? Vou usar as coisas grátis. Vamos pro banheiro. Onde que eu vou montar o meu banheiro? Banheiro? Não tem nada ainda, pessoal. Grátis. Meu quarto. Nossa. Eu acho que vai ficar... É, pessoal. Acho que eu vou mudar, hein? Esse aqui. Vou trazer pra cá. Vou mudar minha cozinha de lugar, tá? Vou mudar minha cozinha. Ah! Aqui eu vou fazer meu quarto. Quero um quarto bem grande, pessoal. Sabe por quê? Os pets... Acho que vão dormir comigo. Então, pessoal. Eu fiz... Cadeira. Vamos colocar uma cadeira aqui no canto. A geladeira. Não, vou deixar a geladeira assim mesmo. Não, na parede não. Aqui a geladeira. Peraí, já volto. Eita. Vamos lá, pessoal. Cadê? Eu quero pegar... A minha mesa. Mesa. Vem cá, mesa. Aí, consegui pegar. Pronto. Vou colocar minha mesa aqui. Vou virar minha cadeira. Assim, beleza. Ok. Então, pessoal. Aqui, vou fazer meu quarto, tá? Aqui. Vou colocar meu guarda-roupa. Vou colocar ele aqui no canto aqui. Chique. A minha cama. Ah. Acho que a minha cama eu vou colocá-la aqui. Isso. Ficou bom, né? Minha cama. O que mais? Tem mais uma cama? Ah, eu tenho mais uma cama, pessoal. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos mudar o guarda-roupa pra cá. Quem quiser dormir aqui na minha casa. Tive um amigo pra dormir aqui em casa. É só vir e dormir. Pronto. Tem duas camas. Olha lá, pessoal. Duas camas. Pronto. Não tem mais nada grátis, né? Não. Aqui não. Vamos ver aqui. Também não tem mais nada grátis. Aqui são... Enquanto, vou jantar mais dinheiro, pessoal. Então, pessoal. É isso aí. A minha casa de 15 mil. Aqui, ó. Eu tenho a minha... Se chegou na minha casa, vai ser assim. Tá simples. Aí, aqui vai ter o meu quarto. Se alguém quiser dormir aqui. Tem uma cama. Cama pra mim e pro cachorrinho. O meu pet. Acho que eu vou deixar o nome dele de pet. O que vocês acham, pessoal? O pet dog. É o pet dog. É o pet dog. Ele quer dormir, pessoal. E agora? Eu vou ter que ir lá. Tá vendo? Eu não comprei. Pessoal. Vamos fazer o seguinte. Vamos. O vídeo não ficar muito longo. Vamos. Que barulho. Atrapalha, né, pessoal? Vamos voltar. Pessoal. Vamos sair, então. Aqui é a minha cozinha, tá? Eu vou... Ah lá. Eu falo que eu tô... Ai, quer dormir. Eu tô perdido nessa casa aqui. Eu acho que eu vou exagerem, hein, pessoal. Eu comprei uma casa muito grande. Vamos lá. Vamos lá no pet shop. Rápido. Partiu. Ah, aquele velho transporte. A casa de foguete ainda está ali. Pessoal, tá difícil, viu? Tá vendo? Olha essas motos barulhentas. Ué? Como que eu gravo o vídeo pra vocês? Como? Me diz. Difícil? Desculpa, tá, pessoal? Vou até começar a gravar o vídeo de madrugada, pessoal. Olha que tá todo mundo dormindo. Vamos lá. Pet dog. Pessoal, o que vocês acham? Eu acho que eu vou deixar pet dog o nome dele, viu? Vai lá. Tira um cochilo. Pessoal. Então, já que hoje, eu preciso, pessoal. Deixa eu ver. Essa aqui eu posso pôr. Nossa, preciso de gema. Eu não posso gastar as minhas gema. Eu tô aguardando. Olha lá. Tudo vai gema. 600. Mais uma baratinha, não? Tô pobre? Eu tô pobrezinho. Vamos ver esses aqui. Aqui, olha. Tigelinha. Vamos. 600. É. Esse aqui tem... Quanto? Mil. Puxa vida. Que tigelinhas, cara. Pronto. Ó, pet dog já acordou. Pessoal, eu vou trabalhar mais. Vou juntar mais dinheiro. Pra mim comprar as coisas pro meu pet dog. Quanto ele não tem nome. Se vocês gostaram do pet dog. Se vocês gostaram do pet dog, deixa aí embaixo aí. Pet dog é bonito. E eu vou dançar aqui também. Ó, pra dançar. Macarena. Dança Macarena. Isso aí, pessoal. Dança Macarena. Então, pessoal. Vamos voltar lá pra... Pulei minha casa. Mais uma vez. Pessoal. A minha casa... Difícil, pessoal. Difícil gravar vídeo hoje. Pessoal. Como tá muito difícil. Pessoal. Não paro de passar com essas motos barulhentas. Então, pessoal. Vou ficar aqui na porta da minha casa. Minha nova casa. Consegui comprar a casa de 15 mil. É isso aí. Então, pessoal. Vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o nome aí. Do nosso pet. Do meu pet, né? É nosso pet. Aqui é tudo é família. É nosso. Tudo é nosso. Então, pessoal. Legal, legal. Não esquece de se inscrever no canal. Se você não é inscrito no canal. Deixa aquele like. Forte abraço do Renan Guerra. Falou. E fui. Até o próximo vídeo de PKXD. Falou, pessoal. Fica com Deus. Forte abraço. E fui. Fui.